Uma entrevista feita por um brasileiro passou batido por muita gente aí, com uma desenvolvedora que tá trabalhando na Playground em Fable, e a gente vai trazer pra vocês aqui detalhes desta grande conversa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel, e um abraço pra galera do perfil Fable Brasil, finalmente chegou o momento do vídeo, da sua entrevista. E já digo de antemão, também um abraço pra equipe do Fable Brasil e parabéns, porque a gente sabe, aqui no Brasil é meio difícil você conseguir algumas exclusivas, né? É só no momento que realmente eles estão preparados e tal, a gente já foi muito atrás e é bem mais difícil de conseguir, então parabéns, vamos dar essa moral pra essa galera que essa entrevista tá bem bacana. Esse perfil é bem pequenininho, tem 400 seguidores apenas, o nome é Fable Brasil mesmo, mas tá escrito de um jeito diferente aí, se a gente não esquecer, vai tá aí na descrição pra vocês seguirem também, mas se não, vocês podem buscar lá pelo perfil, vou mostrar pra vocês na tela aqui, rapidamente, antes da gente começar aqui a falar da entrevista. O perfil é esse daqui, que inclusive é um perfil que é focado em conteúdo do Xbox, e quando a gente pega algum perfil que é focado em conteúdo de uma única plataforma, já dá um receio, né? Porque o pessoal costuma ser meio doido, mas esse perfil, o rapaz ou a pessoa que tá à frente dele, é muito interessante, assim, o pensamento aberto, já vi falando de outros jogos, de outras plataformas, mas o foco aqui é no Fable, e essa entrevista foi feita já tem algum tempo, e a gente vai trazer pra vocês aqui os detalhes que tem nela, que são interessantes, beleza? Só pra dizer, acho que eles tem um grupo no Facebook também, eu acho que é deles, porque tem a mesma imagem de capa, mas vamos lá. Imagem de capa, que tem o Peter Molinot, que foi um dos grandes cabeças da trilogia Fable, na época que o jogo saiu lá pro Xbox, original também e tudo mais. E aí é o seguinte, eu joguei inclusive o Fable lá no PC, mano, bons momentos. O Peter Molinot, obviamente a gente tem ele na cabeça sempre que se fala de Fable, né? E o nosso amigo do Fable Brasil, ele foi justamente nesse assunto logo de cara pra falar com a desenvolvedora do jogo, que tá lá agora, que é a Amy, ela no Twitter tá com o nome de Mr. Spuddles. Ela anunciou, tem alguns dias... Ela hoje faz parte da Playground. Certo? Isso, exatamente. Ela anunciou faz quase um mês que ela tava se unindo à Playground, né? Pra poder continuar em o desenvolvimento do Fable. E ela tava entrando no time como uma produtora sênior. E ela tava dizendo que tava muito empolgada por poder fazer parte do projeto. Claro, o projeto está muito próximo do coração dela, já que ela participou dos três Fables anteriores. E aí, os nossos brothers do Fable Brasil, eles foram justamente nessa pergunta aí. Ele falou, estou muito surpreso e feliz de te ver aí. Mas me diga, você teve contato com o Peter Molinot na época, né? Ele explica aqui o motivo da pergunta e tudo, né? Mas foi muito mais no sentido carinhoso e tudo mais. Aí a resposta dela foi muito interessante. Ela falou, tenho receio de que nunca trabalhei com ele. Quando ele saiu da empresa, né? Ele saiu da empresa um pouco antes dela ter começado. E aí o que é um pouco curioso, né? Porque ela trabalhou nos outros Fables. Só que daí ela continua e fala assim, só que eu sou um pouco feliz de nunca ter encontrado ele lá. Muitas histórias sobre todo o tempo de serviço que ele forneceu pra Lionhead e tudo. Mas sugeriam que ele era uma pessoa muito difícil de se trabalhar. E a história também conta, né? Que o Peter Molinot, ele era um gênio. Ele é um gênio, ele tá vivo, óbvio. Mas, tipo, ele realmente, ele parecia ter um gênio também muito absurdo. E ela ainda diz aqui, ó. Que trabalhou com muitas pessoas lá na Lionhead, né? Que trabalharam... Ela não trabalhou nos três Fables, não. Eu me confundi aqui. Ela trabalhou com pessoas que trabalharam nos três Fables anteriores. E ela acha que o Peter Molinot levou muito crédito. Que todas as pessoas que estavam envolvidas no projeto, também deveria ter levado tanto crédito quanto ele. Mas como ele era um diretor que tava no foco, ele acabou tomando todo o spotlight, toda a luz que o projeto tinha ali. E isso, segundo ela, acontece com a maior parte dos jogos que possuem um diretor famoso à frente daquilo. Interessante esse pensamento, né? É, eu acho que, assim, isso acontece em praticamente todas as áreas, né? Você tem uma equipe que você coordena. E sempre quem ganha os créditos é aquele... É o coordenador. É normal. Não vejo nenhuma coisa. Mas, assim, eu já escutei. E eu não lembro quem. Eu acho... Eu acho que foi o... O criador do God of War. O David Jeff? David Jeff. Eu acho que foi ele falando que o Peter Molinot realmente não era esse gênio que todo mundo fala. Mas a gente conhece ele. É, o Peter, quando ele saiu da Lionhead, ele foi trabalhar, acho que foi com a IE, ele foi... Virou um head e tudo. Mas depois ele teve um período que ele foi trabalhar por conta e ele fez um jogo chamado, acho que era Sparks, alguma coisa, não lembro agora o nome. Que era um game que tinha umas ideias boas, mas ele não engrenou também, né? Então, acabou caindo bastante ali essa qualidade dele. Os nossos amigos brasileiros continuaram perguntando pra ela sobre a experiência dela dentro do Fable, né? E aí, a pergunta central foi qual foi a razão da Microsoft ter fechado o estúdio da Lionhead? Ela falou, olha, eu trabalhei com o Fable Anniversary, que foi o remaster, né? Não chega a ser o remake, eu acho, do primeiro Fable. E com o Fable Legends, no meu tempo na Lionhead. A razão do estúdio ser fechado já foi mencionada muitas vezes, mas nós não éramos o estúdio correto pra se fazer um jogo multiplayer com foco em serviços. e eles terem nos forçado a fazer isso causou a queda do estúdio. A Microsoft, recentemente, segundo ela, diz que eles se arrependem de ter feito isso com a Lionhead, né? Forçado eles trabalharem nisso e, por fim, fechar. E que foi uma vergonha, não. Foi uma coisa que eles também acham que foi lamentável, né? Eles não terem focado em fazer um Fable 4, como eles queriam dentro do estúdio. E se isso tivesse acontecido, o estúdio estaria vivo até hoje. É outra coisa que muito estúdio acaba passando, né, cara? Eu acho que hoje quem tá nessa situação é a Crystal Dynamics. É, cara, a gente viu, por exemplo, a Visceral, né? A Visceral teve um fim também muito triste. Os caras, a Visceral, que produzia o Dead Space. E aí, essas coisas acontecem, né? As empresas vivem de jogos e se o jogo não dá certo, se o jogo não vira ou se o jogo não vai por um bom caminho, muitas delas acabam fechando, né? Ou remanejando, como ela fazia parte, ela era subsidiária. A decisão foi encerrar o estúdio e dividir as pessoas entre os outros. Enfim, coisas que acontecem. Mas eu também lamentei, cara. Porque a Lionhead, até aquele momento, parecia ser um estúdio muito interessante, tá ligado? A Lionhead teve um período que ela era gold, né? Ela fazia jogos incríveis. E o Fable foi um desses jogos, mas infelizmente acabou sendo praticamente a última franquia aí, né? Que eles trabalharam tão por perto, né? E era uma época que a Microsoft tinha estúdios que trabalhavam bastante com PC, né? Sim. O nosso amigo brasileiro do Fable Brasil continua dizendo que esse fechamento da Lionhead foi uma coisa muito triste, né? Que ele pensou até mudar de plataforma e tudo mais. Mas, além disso, perguntando pra ela se existem ainda outros ex-Lionheads trabalhando dentro da Playground e se ela acha que o estúdio é uma escolha correta pra fazer o novo Fable. É uma pergunta até que eu acho que ela nunca falaria algo diferente. Mas ela falou o seguinte. Eu não sei quantos ex-Lionheads estão dentro da Playground, mas o que eu sei é que existe um grupo pra eles, né? Que eles conversam bastante, até por conta do histórico que eles possuem. Então, ela acha que existem alguns. Ela não disse se são muitos ou poucos. E ela acha que sim, que o Playground é o melhor estúdio hoje pra poder fazer um novo Fable. Se não, ela não estaria lá. Até deixa um emoji de risadinha. Eu tô traduzindo tudo aqui, galera, enquanto eu tô lendo pra vocês. Então, algumas coisas podem sair, umas falas meio travadas. E ela ama o estúdio da mesma maneira que ela amava a Lionhead, né? Então, ela não acha realmente que exista outro tipo de estúdio hoje que possa fazer esse jogo que é um RPG que vai ser massivo, gigante, e pra alcançar os padrões que a galera deseja pra hoje, né? A gente já vem falando bastante que a Playground é um estúdio muito preparado, né? Pra mim, tá no top 5 de estúdios da Microsoft. O último jogo, que foi o Forza Horizon, eles mostraram o quão preparados eles estão pra fazer um jogo daquele estilo. E pra mim, na minha visão, eu já falei isso algumas vezes, o estúdio, ele não é, por exemplo, a Playground, eles não desenvolvem jogos de corrida. Eles desenvolvem jogos. E a partir daí, eu acredito que eles são plenamente capazes de desenvolver coisas diferentes. E esse rumor de que Fable estaria nas mãos da Playground, ele era bem antigo, né? E a gente já vinha batendo nessa tecla. É uma empresa muito interessante, é uma empresa muito boa, que costuma tratar com muito carinho o jogo que eles estão desenvolvendo. E o Fable, se você for pensar no imaginário dos jogadores, é um dos jogos mais fantásticos, no sentido de fantasia, que existiu no passado, e que tem uma característica que eu acho que é aquela parada do bem e do mal. Existem muitas coisas legais que você pode trabalhar. Isso me assustava, velho. Isso me assustava, real, tá ligado? Foi uma coisa muito inovadora na época. E assim, eu acho que nas mãos da Playground, esse jogo pode se tornar algo bem revolucionário. É o que eu esperaria desses caras desenvolvendo. Eu joguei apenas o 1, né? E no 1, você tem esse peso da escolha, que deve ter maiores pesos ainda nos próximos, nos outros jogos. Mas eu lembro que quando meu personagem começou a ter um chifre, e eu tava tentando ser totalmente do bem, né? Ele começou a ter um chifre. Eu falei, mano, o que tá acontecendo, tá ligado? E aí eu fui tomando minhas decisões e o chifre foi aumentando. Eu falei, peraí, mano, eu sou do mal. E aí ele foi ficando cada vez pior, mano. Eu falei, peraí, eu tomei todas as piores decisões, então. Ela continua falando que os fables anteriores, eles eram bem menores em escala. E a Playground já provou, inclusive dentro do comentário da The Techs, entra muito isso, que eles sabem fazer mundos muito bonitos. Então, se eles tiverem ali um roteiro e um gameplay tão bom, com certeza será um fable brilhante. Chegando no final aqui, eu acho, deixa eu até ver aqui se não tem mais nada. Continuando aqui, os nossos amigos brasileiros do Fable Brasil perguntaram pra elas como teria sido o Fable 4 se ele tivesse sido desenvolvido na época, né? Mas aí ela dá uma resposta que não dá uma animada tanto assim, não dá pra ter uma noção. Porque, segundo ela, o Fable 4, ele só tava no comecinho, né? Eles não tiveram nada além do que uns designs muito básicos e algumas peças de conceito, né? De artes conceituais. Então, ela não tem nenhuma ideia se alguém chegou a ver alguma coisa além disso. Mas o projeto, ele tinha um escopo pra se tornar algo numa pegada do The Witcher 3 ou Dragon Age Inquisition. Isso ela trazendo por uns exemplos mais recentes, né? Ela acha que não teria como realmente alguém afirmar qual seria o tamanho do jogo em termos gerais, já que ele não saiu do básico, né? É, o projeto, ele vai se formando. Por mais que exista um projeto de criação, um projeto teórico por trás, ele vai ganhando escalas de acordo com o tempo que vai passando ou diminuindo, né? Dependendo do budget, dependendo do cronograma e tal. Então, você vai ajustando o projeto. De acordo com o caminhar. Então, não tem como realmente você saber qual é o tamanho que ele se tornaria. Mas, só de você perceber que existe uma comparação aí, você já consegue ter uma certa noção, né? De que o jogo seria mundo aberto com bastante liberdade, com sidequests interessantes que pudessem ali ser umas bem diferentes das outras. É o caminho que os RPGs vão, né? Isso. Hoje, cada vez mais, os RPGs buscam mini-narrativas dentro de uma grande narrativa, né? E isso aí atrai muitos jogadores. Não só o gameplay diferenciado, né? Tipo, um gameplay próprio pra aquela narrativa. Isso tudo é muito interessante pra você fazer dentro de um jogo. E hoje a gente vê cada vez mais isso acontecendo. E pra Fable combinaria demais isso, né? Tipo, é bem a cara dele mesmo fazer uma parada dessa. A pergunta agora gira em torno daquilo que o Fable tem segundo os fãs, né? Que é uma coisa característica, que é o humor britânico. É um humor muito estiloso. É. Humor britânico que fez parte dos Fables anteriores. A pergunta é se a Playground estaria conseguindo absorver este estilo. e ela responde que uma das coisas que ela estava preocupada e ela perguntou ela é muito perguntou muito pra ela durante as entrevistas é e parece que sim a Playground está entendendo o charme de Fable pra poder manter este humor britânico como uma das coisas que fazem a gente sentir que o jogo tá fazendo justiça à história da franquia. E ela também tá feliz de pelo menos saber que o estúdio é britânico, né? A Playground está na Inglaterra, né? E... Eu ia falar isso. E ela acha que se fosse um estúdio fora do Reino Unido certamente eles teriam dificuldades em entender o quanto isso é especial, tá ligado? Muito interessante isso porque é um detalhe que talvez poucas pessoas poderiam notar, né? É, o humor britânico ele é muito característico, né, cara? Ele tem uma acidez fora do comum Eu gosto De Office nasceu lá, né? De Office nasceu lá Monty Python, né, cara? É, é. Então, é todo esse tipo de criação do humor britânico é muito interessante Eu, particularmente não lembro disso porque faz muito tempo que eu joguei Fable Eu também não lembro E eu não lembro exatamente, né, desse dessa parada ou pelo menos na minha cabeça na época eu lembro que tinha muita zoeira e tal Na real eu lembro de uma coisa assim Recentemente por conta do xCloud eu comecei a jogar o 2, né? Porque eu falei Pô, adoro a franquia porque o primeiro adorei Na época eu não tinha Xbox Eu tinha um PC e um PCzinho bem michuruco E aí eu não me lembro até se o Fable não saiu o primeiro do PC Um questionamento que fica aí que eu não recordo Coisa que a gente tá fazendo aqui sem pesquisa, né? A gente tá aqui gravando totalmente solto E eu lembro que eu gostei muito do primeiro Fable e eu não tinha condições de comprar o Xbox na época que saiu o 2 E eu fiquei com isso na minha cabeça pra se jogar o Fable 2 E aí com o xCloud eu joguei bastante pelo próprio Xbox até que ele começou a dar travamento Ele não saia de uma parte lá Inclusive acho que isso é um defeito que o jogo tem buscando no Reddit Essa versão retrocompativa ela tem um bug Ela não avança Só que pelo xCloud ela avança Então eu comecei jogando pelo xCloud Tô com algumas horas lá E uma das partes é essa parte do humor britânico que tem uma situação numa casa da mulher que o cara fica chamando a mina porque ele quer casar com ela e a mãe dela não quer deixar E tem tipo umas conversas muito da hora no meio E umas escolhas pra você ajudar ou não porque você precisa pegar uma coisa dentro da casa Então você pode ajudar o cara pra tirar a atenção da família pra você entrar e pegar lá Tá ligado? Tipo umas coisas muito interessantes pra poder levar de acordo com esse comentário deles Não Então eu lembro que existia uma zoeira mas na minha cabeça eu não associava com um humor britânico tá ligado? E hoje vendo ela falando dessa maneira você consegue às vezes puxar alguma coisa na memória mas deixa ainda mais interessante pra ver o que esses caras vão fazer né? Exatamente Agora a pergunta gira em torno né? Ela já até tinha respondido isso né? Se o time tinha ficado descontente com o fato de não poderem trabalhar com o Fable 4 Se existiam mais alguns projetos além do Fable 4 e do Legends que foi o que deu ruim né? E se havia algum plano de fazer um spin-off da saga ou uma nova saga dentro do próprio Fable E se o estúdio estava trabalhando em algum tipo de franquia nova totalmente nova sem haver com o Fable Ela falou sim claro teve muito descontentamento né? Muita gente saiu do estúdio e começou quando a gente começou a trabalhar no Legends porque tipo perderam o encanto e geralmente porque muitos dos desenvolvedores dentro do estúdio estavam descontentes porque eles não tinham experiência em fazer jogos gratuitos né? Focados no serviço então eles também foram debandando Na época ela dizia que eles tinham um time de incubação onde eles iam trabalhando em novas ideias e IPs de menores escalas e isso inclui o card game de Fable que ainda acabou sendo lançado pela Flaming Fall que é o meu estúdio que foi foi um catadão catadinho vai de ex-Lionheads e eles salvaram o projeto o outro projeto que eles estavam fazendo era um jogo de simulação tipo Team Hospital que também tinha muitos ex-desenvolvedores que trabalharam na Lionhead e na Bullfrog que eu não me lembro desse estúdio mas ela cita e eles foram um mix do Peter Molinow também não é? Pode ser também e segundo ela esse projeto também foi salvo pelo estúdio Two Point o Two Point Studios que também tem bastante desenvolvedores da ex-Lionheads então obviamente o estúdio não estava parado né? É normal também né cara acho que eu estava dando uma olhadinha aqui bizarro Bullfrog Productions o primeiro jogo deles você não vai acreditar Druid 2 tá de zoeira então os caras fizeram Druid 1 que a gente não encontra mais eu acho que não foram eles que fizeram Druid 1 porque já começaram até o Druid 2 é pode ser pode ser quem é que fez Druid 1 queremos saber então os caras o Aleptex puxou a informação que os caras não fizeram o Druid 2 que é um jogo lendário né? Sim não eles fizeram o port pro Amiga né? Amiga caramba onde eles foram trabalhando 1988 meu Deus então quando eu sei como é que a gente jogou Druid no Playstation cara alguém jogou Druid no Playstation mano? porque esse jogo é lendário porque a gente achou horroroso é eu lembro que alguém na época tinha jogado e tinha passado daquela parte que era impassável tá ligado? era uma parte que era bugada né? Bugada continuando aqui o nosso brother do Febo Brasil ele é muito interessante a abordagem dele inclusive parabéns cara porque numa entrevista você tem que ser você tem que ser ligeiro pra não deixar a pessoa puta ao ponto dela não querer mais falar com você e ao mesmo tempo você tem que deixá-la contente por mexer em coisas que falam com o coração dela e você fez perfeitamente isso em todas as suas perguntas ele continua aqui e ele tenta eu vou resumir a pergunta dele porque ele deu uma volta bem grande justamente nesse aspecto de falar pra ela nossa que legal gosto muito disso da mesma forma que você gosta mas peraí vem cá é a hora que a pessoa dá umas esquivadas lá da King of Fighters tipo o Fabão da Capcom né mas ele pergunta ele diz assim que muitas pessoas estão achando que o projeto o atual jogo novo está num ponto indeterminante tipo não dá pra saber se tá no começo se tá num bom ponto de desenvolvimento se vai ter muitos anos de desenvolvimento afinal você pode falar alguma coisa disso aí ela falou olha eu já falei disso em muitos momentos mas basicamente existem muitas razões pra um estúdio tá contratando de ter pessoas saindo de ter pessoas que estão no projeto de uma forma tão dentro né que não não pensam em sair mas são coisas internas coisas de desenvolvimento que ela não pode falar sobre como está em termos de avanço ou porcentagem o desenvolvimento do novo do novo do novo é isso pra mim indica que eles estão ainda no estágio inicial no estágio de de preparação mesmo pro projeto né mas a ideia é é ter uma velocidade né mano eu acho que dessa vez a Microsoft tá apostando demais nesse projeto por isso que a Playground tá tomando conta dele já provaram que fazem jogos com uma velocidade interessante e acho que Facebook vai seguir eu acho que se eu não me engano 2023 ali ou 24 a gente já deve ver esse jogo aí eu acho que esse jogo sai em 24 é ele ele falou sobre outras sobre outros momentos do desenvolvimento aqui é e aí ele pergunta pra ela qual que é o jogo favorito dela da saga ela falou que o favorito é o Fable 2 porque segundo ela tem o melhor balanceamento entre história e gameplay eu no tempo que passei com o Fable 2 gostei bastante eu joguei algumas horas mas quero voltar a jogar é ele continua também perguntando sobre a parte do lore e daquilo que faz parte do universo de Fable né se neste reboot já que a gente está vendo o Fable sendo rebutado reiniciado se a gente corre o risco de perder alguns personagens que são característicos né que podem aparecer mas com uma história diferente mas com aquele tipo o jeitão que eles tinham antes né ela falou olha como eu falei antes eu não posso falar nada sobre o jogo mas a única coisa que a gente pode falar é tudo que está mencionado publicamente que não é tanta coisa assim né mas sobre os os personagens favoritos e tudo mais é uma escolha muito difícil segundo ela né de todo modo ela começa a ir mais para um lado de tirar o corpo fora né não vai falar também a respeito disso relacionado ao universo eu acho que talvez ela nem saiba porque ela tinha acabado de entrar de volta né para a playground e ela estava ali ainda se arrumando e eu acho que ela ainda nem sabia sobre esse aspecto o que você acha eu acho tenho um feeling de que assim por ser um novo início para a franquia né eu acho que vai ter muita coisa nova e isso para o fã pode incomodar no início mas eles tem a liberdade para poder construir muita coisa do zero né então talvez seja um dos motivos dela tentar dar uma esquivada pelo menos por agora a última pergunta feita pelos nossos amigos do Fable Brasil é ele pergunta sobre o fato dela ter trabalhado no Fable Anniversary que foi uma remasterização e se ela gostaria de trabalhar em uma outra num outro num outro projeto parecido né um remake ou um remaster de algum jogo aí ela falou olha eu gostaria de fazer uma remasterização do Fable 2 e 3 ou um pack com os três jogos né trilogia do Fable para poder dar uma modernizada neles mas ela acha que é muito difícil que a playground possa trabalhar com um pack como esse e se a Microsoft um dia planejará fazer um pack de três Fables eu acho que se vier o sucesso do Fable novo aí isso aí é quase que natural cara a gente já viu o mercado já fazendo muito isso de tipo vai lançar um novo Devil May Cry lança uma coletânea remasterizada com outros Devil May Cry lança sei lá um novo Uncharted lança uma coletânea com Uncharted eu acho que isso é uma prática comum até se a Microsoft vai fazer ou não eu não sei mas eu acho possível sim porque não pelas mãos da Playground outra empresa pode fazer esse boom frog nem existe mais eu acho que não existe mais mas enfim existem um monte de outras empresas capazes de fazer isso e seria uma jogada interessante porque tudo bem é um novo começo a gente não tem nenhuma não sei quais são as ligações que eles vão fazer com os Fables anteriores mas eles não tem amarra nenhuma eu entendo dessa forma também acho mas é legal você conhecer as histórias antigas ver como que surgiu tudo as narrativas que tinham lá presentes mas assim eu também até onde eu sei o Fable ele não segue uma história não é o mesmo protagonista de um jogo para o outro o nome já diz que é uma fábula você pode pegar uma história e começar a contar então acho que eles vão por esse lado só que você traz aquilo que é determinante para a experiência de um Fable e isso envolve um monte de coisa então acho que a gente tem que esperar porque muita coisa também pode ser repensada algo que deu certo no passado pode não dar certo agora então acho que a gente pode ser pego de surpresa nesse aspecto eu vou nessa linha também então ó mais uma vez parabéns para a galera do Fable Brasil vocês precisam ter mais visibilidade esse perfil precisa ter mais seguidor para que mais pessoas fiquem sabendo de projetos do Fable e do novo Fable através de vocês porque vocês são muito curiosos são apaixonados pelos projetos eu vou perceber pelas perguntas que vocês fizeram e conseguiram aí a atenção da produtora eu vou até fazer aqui justiça a ela e pegar o nome dela aqui de novo que é a Amy que eu segui no dia que ela anunciou que ela estava entrando no projeto eu a segui no Twitter mas eu não fiz associação dela ter trabalhado na Lionhead e tudo mais vocês mandaram muito bem e vamos torcer para aparecer mais com certeza e são informações muito relevantes do desenvolvimento de Fable que é um jogo super aguardado por mais que existem pessoas que não tiveram experiência com Fable agora nas mãos da Playground Games eu acho que ganha um novo patamar isso é muito interessante e super aguardado pelo menos por nós aqui então eu acho que cada vez mais tivermos mais informações de Fable isso só vem agregar só agrega então comentem o que vocês acharam o vídeo ficou enorme mas é porque eu não quis pular nenhuma pergunta para fazer justiça ao trabalho que eles tiveram então comentem o que vocês acharam qual foi a melhor pergunta e o que vocês esperam do novo Fable já aproveita deixa o like e compartilha esse vídeo até a próxima valeu valeu um abraço valeu um abraço